Olá, seja muito bem-vindo! Muito prazer, eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos fazer mais uma técnica diferente de caixinha de leite. Eu já trouxe aqui nos vídeos anteriores duas técnicas, hoje nós vamos pra terceira. É a mesma peça, porém, com formas diferentes de caixinha de leite. Pra você ver com qual dessas técnicas você se identifica mais, você vai ver como que faz cada uma delas. Aqui eu já vou passar os meus retalhos, eu estou fazendo todas elas com tecidos variados, pra você ver que pode aproveitar retalhos e fazer peças lindas. É só você utilizar o fundo da sua peça e encontrar as estampas que mais combinam entre elas. No caso dessa daqui, eu estou utilizando um com fundo de base amarelo, né? Então, aqui para o outro lado correspondente, eu vou colocar um amarelo mais liso ou de bolinha pra não ficar brigando, né, as estampas. Então, aqui de um lado eu coloco um estampado e do outro eu coloco mais neutro. Estes daqui, que são a parte do corpo, tem a medida de 15 por 10. Cortei duas vezes no meu tecido principal e duas vezes aqui no meu tecido de forro. O tecido principal eu vou estruturar. Aqui pra alça, eu cortei uma vez a medida de 5 por 10. Aqui também tem o rosa, esse pink, esse rosa mais forte. Então, eu vou colocar esse daqui que é o que eu tenho. Vou aproveitar que eu já estou aqui desamassando os meus retalhos e já vou passar pra fazer essa alça, pra ficar mais fácil, né? Então, se a gente vem no ferro uma vez, a gente já aproveita pra fazer tudo aqui e aproveitar esse calor do ferro. Porque como puxa mais energia, então a gente já faz tudo de uma vez só. Você pode estruturar a sua peça com a manta R1, R2 com feltro, nylon acoplado, TNT ou mesmo com entretela. Vou estruturar a minha com nylon acoplado. Quem não conhece, ele é dessa forma, uma camada de tafetar e do outro lado é a espuma. Uma espuma para aqui bem fininha. O meu é o mais fino, de 2 a 3 milímetros, que é o que eu utilizo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu coloco... O meu tecido, vou alfinetar ele aqui pra costurar. Lembrando que você pode fazer com qualquer material pra estruturar, não precisa só com nylon acoplado, não. Como ele não tem resina, se a gente vai estruturar com ele, a gente tem que costurar a peça. Pra fixar ela na peça. Costurado. Se você ainda não viu os outros dois modelos de caixinha de leite que eu trouxe, no final do vídeo nós vamos fazer um comparativo das três peças. Então, fica comigo até o final. Outra coisa também, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ativar todas as notificações. Tem um sininho do lado onde você ativa todas as notificações pro YouTube te avisar assim que eu postar um vídeo novo. Essa semana, última semana do mês de agosto de 2022, eu estou fazendo live todos os dias, na parte da manhã. E está tendo sorteios também. Então, a peça do dia eu sorteio durante a live. Se você ainda não viu, não deixa de assistir, as lives são na parte da manhã, entre nove e dez horas da manhã. Estruturado o meu tecido principal, vou pegar aqui o meu tecido da alça, medida de cinco por dez, cinco por dez. Vou costurar, passar uma costura dando uma volta nela. Ficou dessa forma. Agora, vamos pregar o zíper aqui nessa parte maior. Meu zíper tem quinze centímetros. Vou pregar ele aqui. Gosto de pregar ele separado do tecido de forro, mas isso aqui é pessoal, tá? Você pode pregar ele da forma que você mais gosta. Se você gosta de pegar tudo junto, já prega tudo junto. Pego aqui uma camada do tecido de forro, na mesma medida, dez por quinze. E vou costurar. Alinho direitinho. Costurado. Olha lá como que ela fica, o forro. Puxo os dois. E vou rebater essa costura. Essa costura aqui bem na beiradinha. Dessa forma. Que eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou nivelar um. Essa é uma forma de você aproveitar todos os seus retalhos aí do seu ateliê, gastando pouco e fazendo uma peça linda. E multiuso, que é o melhor. Essa peça de hoje, ela é multiuso. Quem vem acompanhando aí os outros modelos de caixinha de leite viu a utilidade imensa dessa peça aqui. Apesar dela ser pequena, tem muitas formas de ser utilizada. Vou mostrar tudo no final do vídeo. Vem aqui e vou rebater essa costura também. Eu puxo os dois juntos, tá? Isso aqui pro tecido de forro não ficar atrapalhando na hora que a gente for abrir e fechar. Esses linhas. Vou montar aqui o meu cursor. Cada um tem uma forma de montar e eu gosto de montar dessa forma. Eu corto um pouco dos dentes. Aqui do lado direito. Faço aqui os dois, seguro. Com o dedo. Fechou. Desse lado aqui, pra onde ele tá fechando, lembrando que ele sempre abre da esquerda pra direita. Ele sempre abre daqui pra lá. Vou colocar a minha alça. Com uma argola de chaveiro. Se você quiser, você pode colocar um mosquetão também. Que eu vou posicionar bem no meio. Dessa forma. Vou colocar uma etiqueta minha com contato. Que vai ter duas utilidades essa etiqueta aqui. Tanto contato, né? Que é a principal utilidade. E vai servir também como puxador. Então, eu coloco a logo de frente aqui pro meu zíper. E vou prender ela aqui só em cima do zíper. Por enquanto. Nessa parte. Vou juntar aqui as duas partes de cima. Fechar. Do lado de cá. Eu vou fechar e vou deixar uma abertura pra gente desvirar aqui no tecido de forro. Dou um retrocesso. Deixo a abertura. Agora nós vamos montar a nossa peça. Como que nós vamos fazer? Como vocês já viram, tem várias formas de fazer a caixinha de leite. Aqui nós vamos fazer mais uma delas. A gente vai encontrar esse meio do zíper com a costura. Então, é só você nivelar. Que aqui tá o zíper e vai seguir a costura. E aqui a costura do forro. As duas peças juntos. Vou colocar aqui o alfinete. Pra não sair do lugar. Aqui eu encontro também, todo mundo. Aqui o meio com o meio. E aqui o meio do forro também com o meio da cremadeira. Vamos ver qual das técnicas que você vai gostar mais no final dessa série de aulas com as caixinhas de leite de formas diferentes. Vamos ver qual delas você vai se identificar mais. Aí você vai me falando também se você quer aprender mais técnicas de caixinha de leite. Feito isso daqui, agora que vem a mágica. Você vai pegar, dobrar os dois tecidos juntos. Aqui próximo à cremalheira. Então, vai terminar antes da cremalheira. Ele dobrado. Dessa forma. Eu vou colocar um clipe. Eu pego os dois. Juntinhos. E dobrou. Que é o pertinho da cremalheira. Mas antes um pouco. Pegou os dois juntos. E dobra. Se você quiser, você pode colocar mais um alfinete nessa parte. Porque os dois estão juntinhos. Pegou. E dobrou. Colocar um alfinete é só tirar. E alfinetar. Aqui agora, como que a gente faz pra fazer as caixinhas de leite? Tá dobrado dessa forma? Só vou passar uma costura dando um retrocesso no início. E outra no final. Costurado de um lado. Venho aqui do outro lado. Costurado também. Rosa, só isso? Só isso. Corta aqui os excessos. Pra não ficar tão grosso. Confere os dois lados pra ver se tá dobrado igual, tá? Vou vir por essa abertura que nós deixamos aqui no forro. Pra desvirar a nossa peça. E aqui eu já vou fechar. Primeiro a gente desvira para o lado do forro. Pra depois desvirar para o lado do tecido principal. Aqui a gente precisa fechar essa abertura. Pode fechar a mão. Ou a máquina. Eu sempre fecho a máquina. Venho aqui. Com os tecidos juntinhos. E vou fechar. Já me fala aí. Tá gostando dessa série de aulas trazendo as formas de fechamento diferente de caixinha de leite? Fala aí pra mim se você está gostando ou não. Pra eu saber a sua opinião. Se eu posso trazer mais. O que é que você está achando. Fala aí pra eu saber. Vou abrir a nossa peça aqui junto com você. Pra gente ver o resultado do nosso passo a passo de hoje. E o que é que você achou desse outro modelinho de caixinha de leite? Aqui você vem, acerta os cantinhos, puxa. Aqui dessa forma. E ela ficará assim. E você vem acertando. Só você apertar ela aqui um pouquinho. Que ela já chega no formato original dela. Já só esticar ela aqui. E está pronto. Veja só. Que peça mais linda e fácil de fazer. Fica nesse formato. A caixinha de leite. O que é que cabe nessa peça? Que eu vou nos abrir pra você ver. Você pode utilizar ela como porta cartão. Aqui dentro cabe o cartão. Pode usar pra você ir no supermercado. Comprar alguma coisa. Pendurar aqui a sua chave. Colocar aqui notas. Portas, moedas. Cabe tudo aqui dentro. Veja só. Que lindinha. Ah, não quero utilizar como porta cartão. Porta moedas não. Vou utilizar de outra forma. Pode utilizar ela como porta absorvente. Pode colocar aqui dentro. Veja só que linda que continua. Ah, não quero utilizar como porta absorvente não. Vou colocar ela como porta medicamento. Coloca aqui o seu medicamento. Um curativo. Ali pra você carregar na bolsa. Pra ter sempre a bolsa ali. Um remédio de uso contínuo. Que você não pode sair sem. Você já coloca ali dentro dessa bolsinha. Ah, não quero carregar remédio não. Quero carregar outra coisa. Uma balinha, por exemplo. Uma balinha de gengibre aqui no caso. Deixa aqui. Na hora que precisa. Tá ali a mão. Ah, quero isso não. Vou deixar ali um docinho. Pra hora que precisar de jogar um doce na boca. Vou falar que dá aquela hipoglicemia. Já vem. Já tem a reserva de doce aqui dentro. Essa é a parte mais gostosa, né? Veja só. Lugar ótimo. Essa bolsinha, eu dei a sugestão nas outras aulas. É uma ótima opção também pra você presentear. O dia dos professores está vindo aí, né? Você pode utilizar ela com estampas variadas. Estampas de corujinha. E fazer dessa forma. Colocar aqui dentro um bombom. Ou mesmo um biso. O que você achar melhor. Pra presentear os professores. Uma peça fácil de fazer. Rápida e muito útil. Veja só. Que peça mais linda. E com certeza vai agradar quem receber. Agora vamos comparar todas elas. As que eu já trouxe aqui no canal. Pra você ver qual delas você se identifica mais. Aqui estão os três modelos de caixinhas de leite que eu já trouxe. Caixinha de leite tradicional. Aquela que a gente corta os cantinhos pra fazer a peça. Essa daqui feita com dobradura. Que fica com o fundo dessa forma. Aqui. E essa daqui de hoje. Que fica com o fundo assim. Que aparece a profundidade aqui nas laterais. Por enquanto, já trouxe essas três formas. Tem mais técnicas de caixinha de leite. Você quer aprender mais? Se você quiser aprender mais técnicas de caixinha de leite na prática. Colocando elas nas peças. Já comenta aqui pra mim. Eu quero mais técnicas que eu vou trazer mais pra você. Me fala. Qual dessas três você mais gostou até agora? A tradicional aqui ó. A vermelha, azul ou amarela? Me fala aí qual delas você mais gostou. Pra eu saber a opinião da maioria. Qual que vocês mais gostam. Qual que vocês acharam mais fácil. Me fala aí. Que eu adoro saber a opinião de vocês. Muito obrigada pra você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Não esquece de verificar se você está inscrito aqui no canal. E se você ativou todas as notificações. Eu vou te mostrar como ativar todas as notificações agora. Pra você não perder as lives. Vim interagir comigo. E participar dos sorteios. Um beijo. E eu te espero no próximo vídeo. Vou deixar aqui mostrando agora. Como que você faz pra ativar todas as notificações. Ah, e lembrando. Se você quer ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui do canal. Você tem que clicar em se inscrever. E clicar no sininho ao lado. E ativar todas as notificações. Assim o YouTube vai te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Ah, e lembrando aqui rapidinho. Pra quem ainda tem interesse em adquirir o pacote de moldes. Eu vou prolongar essa promoção de R$29,90. São moldes feminino, masculino e infantil. Do tamanho P ao GG. Todos em todos os tamanhos. São moldes de roupas. Aqui, por exemplo, na categoria feminina. São blusas, camisas, pijamas, saio e vestido, body. Polo, baby look. Short, bermuda, calça, regata, variedades. Roupas íntimas, jaquetas. Então, cada uma dessas partes aqui. Você abre mais uma infinidade de peças pra você fazer aí na sua casa. São moldes em PDF. Pra você imprimir aí no conforto da sua casa. E fazer as peças que você quiser. Por exemplo, aqui um vestido, chemise. Você quer fazer essa peça? Você vai abrir. Aqui vai ter a foto da peça. Aqui a grade pra você ver como que ela vai ficar toda montada. Aqui, as folhas de papel A4. Caso você queira alterar alguma dessas medidas aqui. Você pode abrir ela também no Corel Draw. E fazer a alteração conforme o seu gosto. Então, são moldes pra você fazer peças maravilhosas aí na sua casa. Que olha, são todas essas variedades aqui. Somente na categoria saias e vestidos. Aí você volta e pode entrar em outra parte. Pode entrar, por exemplo, aqui em calças. Você vai ver mais uma variedade de peças. Calça leg, calça de ginástica, calça abrigo, calça jogger, calça de pijama, verão, calça social, calça alto. Então, sim, são vários. Calça jeans flare. São várias modalidades. Aqui você abre a parte infantil. Você vai encontrar bermuda, jaqueta, pijama, recém-nascido, moda escolar. Vou abrir o escolar aqui pra você ver como que é. Lembrando que é apenas R$29,90 por todos esses pacotes aqui de moldes. Então, uniforme escolar. Vou abrir esse modelo aqui pra você que quer fazer aí na sua casa. Vem a calça, aquela, com aquela faixinha aqui na lateral. Vou abrir outra escolar aqui pra você ver. Informe escolar infantil. Você vai ver esse conjuntinho. Então, é o molde pra você fazer tudo isso daqui. São várias peças. Aí você pode abrir aqui no masculino. Você vai encontrar camiseta, bermuda, roupas íntimas, variedade, jaqueta, blusa, calça, pijama, polo, camisa social. Então, são várias peças pra você fazer aí na sua casa. Kimono, jaleco, colete social, macacão pra mecânico, jaleco masculino. Pra quem quer trabalhar com essa linha hospitalar, tem toda essa linha aqui dentro também. Então, quem quiser, eu vou deixar o meu Pix aqui embaixo, na descrição do vídeo. O e-mail é rosaelena, com HBH de Belo Horizonte, arroba hotmail.com. O valor é apenas R$29,90 por todo esse pacote de moldes. O acesso é vitalício. Então, você tem acesso pra sempre aí pelo seu computador pra imprimir aí no conforto da sua casa. Fazendo o pagamento, envio o comprovante no meu e-mail, que logo em seguida eu te envio o pacote de moldes. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida também você pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, tudo bem com você? Passando pra mostrar, aqui nas laterais, você está vendo essas fotos que estão passando aqui dessas roupas moda pet? Pois então, todas elas fazem parte do pacote moldes moda pet. Um pacote especial com mais de 50 modelos diferentes pra você imprimir aí no conforto da sua casa. São moldes de artigo do vestuário e caminhas. Caminhas, abrigos, casinhas, pra você fazer, presentear ou mesmo vender e aumentar a renda aí do seu ateliê. Você já pensou em trabalhar com a moda pet? Se não, para e pensa, porque vale super a pena. São peças pequenas e vendáveis, que gastam pouco pra você fazer e tem um retorno excelente. Então, se você quer adquirir esse pacote, não perca a promoção. Custa menos de 50 centavos cada molde, isso mesmo. O pacote está em promoção de lançamento por apenas 25 reais, mas corre que é por tempo limitado. Então, não perde essa oportunidade e vem logo fazer parte deste mundo que só está crescendo, que é a moda pet. Se você tem interesse em adquirir esse pacote de moldes, o pagamento é feito via Pix. Eu vou deixar aparecendo aqui os dados, que a chave Pix é e-mail. Então, vai aparecer aqui e você vai enviar esse comprovante por e-mail, que é por lá que eu vou te enviar os moldes também. Mais informações eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente se fala por lá.